Aqui no Ressoar, a gente sempre destaca a importância da musicalização na infância e as oportunidades que esse contato pode proporcionar para uma criança. Muitas instituições desenvolvem trabalhos promovendo essa vivência e as transformações na vida daqueles que participam, ela é percebida através da própria música. Vamos ver juntos? Roda! O Instituto Atos existe desde 2010 e era um sonho que eu tinha, juntamente com meu esposo. Meu esposo é maestro, também sou musicista, sou clarinetista. Então nós tínhamos um sonho de desenvolver um trabalho musical com crianças e num determinado momento da minha vida, falei que agora eu quero mudar. Mudaram os meus rumos e o que pulsava dentro do meu coração era a arte. Eu tinha um sonho de realizar alguma coisa com a música. E foi quando eu fui fazer um cursinho no Senac, um cursinho de gestores de projetos sociais e lá eu me encontrei. Foi um curso de três meses e lá eu montei esse projeto. Eu escrevi esse projeto e em 2010 nós começamos com 70 crianças. Passando o tempo, foi desenvolvendo e nós conseguimos chegar hoje com um número de 200 crianças que fazem músicas e outras aulas artísticas. A principal missão é desenvolver o potencial humano e proporcionar às crianças e adolescentes oportunidades onde eles se encontrem, onde eles consigam desenvolver criatividade, desenvolver sonhos, objetivos. E a principal ferramenta é a música. Nós utilizamos a música para proporcionar esses benefícios para as nossas crianças e adolescentes. Nós temos aulas diárias de música, canto coral, instrumentos musicais, prática de orquestra e também trabalhamos com teatro musical. As crianças estudam no contratorno escolar e os professores são profissionais, professores que têm formação musical. E as crianças, além de fazer essas aulas, nós também temos os corais e orquestra para integrá-los. Então, eles praticam o que eles aprendem nessas aulas quando eles se juntam no coral e na orquestra. O nosso maior objetivo é proporcionar para as nossas crianças oportunidades. Eu creio que aqui não sairão só musicistas, mas nós plantamos sonhos e hoje nós ouvimos das crianças e dos adolescentes que estudam conosco que eles querem ser engenheiros, querem ser advogados, médicos. Somos, assim, bem arrojados. Queremos mudar a realidade aqui da nossa região. Começar aqui por esse bairro, pela nossa cidade e que possamos alcançar muito mais pessoas, muito mais famílias e que a cultura possa ir aonde esses bairros não têm acesso. É importante dizer da importância do nosso Atos Bazar. Ele tem sido fundamental para arrecadarmos fundos para custear parte do projeto. Então, nós recebemos doações diversas, como roupas, calçados, acessórios e repassamos a um preço bem acessível para a nossa comunidade, que são os próprios pais das crianças, que são de baixa renda. E quem puder nos ajudar, faça contato conosco. Nós aceitamos roupas usadas, novas, com pequenos defeitos ou calçados. No que puder ajudar, é muito bem-vindo. Conheci o projeto do Instituto Atos por meio de uma professora, Graciele Barbosa. Ela me convidou, me apresentou para a Gislene, a diretora, na época. E eu fiquei bastante interessado. A Gislene me convidou e eu vim. Primeiro, eu trabalho com as crianças na orquestra, aos sábados pela manhã, regendo o grupo. Então, a gente fez todo um trabalho, junto com as crianças, no ensaio de orquestra. O meu outro trabalho como coordenador pedagógico, justamente, é orientar os professores e coordenar os professores dentro do trabalho pedagógico do Instituto. Nós temos, oficialmente, duas apresentações por ano. Uma acontece em maio, geralmente é para o Dia das Mães, e uma no final do ano, encerrando as nossas atividades. E faz parte desse plano pedagógico as apresentações. Elas crescem muito quando elas se apresentam. Isso reforça tudo. O trabalho que é feito durante o período de aulas, em sala de aula, isso tudo é refletido nas apresentações e solidificado também o trabalho ali. Eu conheci o Instituto Atos, que teve uma apresentação na minha escola. Aí, eu sou aluna que, acho que já faz uns cinco anos. E, quando eu conheci, eu fiquei interessada, porque eu sempre gostei de música. Aí, eu estou tocando violino, eu já estou na orquestra, estou no coral, canto do aprender. No começo, eu achava legal ver os caras tocando violino. Mas, depois, no começo, eu não gostava muito com as que achei difícil. Aí, depois, eu fui aprender cada vez mais, e, conforme eu ia aprendendo, eu ia gostando mais. Me representa a minha segunda casa, que eu tudo faço aqui, tudo penso, mas, um dia, em trabalhar também como isso, ajudar as pessoas como eles estão me ajudando. A música e a arte, ela trabalham com o sensível. Eu acredito que, na sociedade que vivemos hoje, nós precisamos bastante do desenvolvimento, da sensibilidade. Então, a música, ela vem como essa linguagem não verbal, atingir os corações, atingir a sensibilidade das pessoas. Venha nos visitar, nos conhecer. Nós estamos na Avenida dos Remédios, 1114, na Zona Oeste de São Paulo. E você também pode nos encontrar através do nosso site, institutoatos.org, lembrando que Atos com H, ou no nosso Facebook. E o nosso telefone é 3602-1841. Espero por você. Tá aí, mais um exemplo do que a música é capaz de proporcionar às pessoas. Valeu demais! E aí, mais um exemplo do que a música é capaz de proporcionar às pessoas. E aí, mais um exemplo do que a música é capaz de proporcionar às pessoas. E aí, mais um exemplo do que a música é capaz de proporcionar às pessoas.